E aí Vamos orientar o diretor a sacar as grandes E aí Vamos Vamos Bora! Vamo! 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 Valeu! Não, não, não. O que é isso? Vamos trocar! Tô duro! Bora! Vamos! Vamos galera, tá rolando! Olha então, são cinco minutos, só vai descansar! Bora, tudo bem na mão! Bora, bora, bora! Tchau! 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 Boa, velho. Boa, solta. Trocar. Último. Vamos. Quanto, gente? Vamos. 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 Boa, minha casada. Boa. Na guerra, né? Nossa, nossa. Vamos. Vamos lá. Aê, espirar! Boa! Já dá mais um para outro. Vamos pro seu treino. Preparar o primeiro. Precisa fazer todos nós.